Parecia um dia tranquilo, parecia. Veja a ação de bandidos hoje, uma clínica na Glória, em Vila Velha. O atendente da clínica odontológica olha o celular tranquilamente. Na recepção, dois jovens parecem esperar atendimento. De repente, um deles mexe no casaco, cutuca o comparsa e saca uma arma, anunciando o assalto. Eles roubam o celular do funcionário. Ele fica assustado, abre as gavetas. Os dois levam o dinheiro e ainda passam por outra sala. Uma câmera mostra os bandidos fugindo pela escada. A mulher que limpa o prédio corre desesperada. Nessa imagem, o segurança tenta pegar os ladrões, mas eles usam bicicletas para escapar. Olha, o gerente da clínica diz que os ladrões conseguiram fugir. E além do celular e do dinheiro, levaram notebooks e joias. A PM afirmou que faz visitas tranquilizadoras no comércio e que está à disposição dos moradores e empresários. A PM afirmou que faz visitas tranquilizadoras no comércio.